E aí pessoal, o jogo do ano! Nesta terça-feira, 19 horas, Grêmio Estudiantes, a volta do Tricolor à La Plata, o ambiente que o Grêmio vai receber os times. O que vazou no time do Grêmio? Será que Renato vai com o que estão falando? Nós vamos falar sobre a prancheta, nós vamos montar o jogo, porque agora é decisão. O Grêmio respira La Plata. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. E agora, claro, dia de jogo é dia dele, dia de ativo, ativo outra, pra você ganhar na hora H, pra você ter na decisão, a vitória. Apimente a sua relação, tome ativo e na hora H seja sempre vitorioso. Na descrição do vídeo você tem o link que leva pro WhatsApp do ativo, pra você receber em casa, 100% natural, sem contraindicação, e que vai lhe garantir a vitória. Gente, estádio Jorge Luiz Hirsch, em La Plata, 19 horas, Copa Libertadores da América. Estudiantes e Grêmio se enfrentam. Um jogo que pro Grêmio tem valor de vida ou morte. Uma derrota pra a equipe argentina praticamente tira o Grêmio da Copa Libertadores. Tira? Não. Mas praticamente tira. Porque o Grêmio, a partir deste movimento, o Grêmio terá que olhar para outros jogos independente dos seus resultados. O Grêmio começou a competição perdendo dois jogos, perdeu na atitude, na altitude contra a equipe do The Strongest e perdeu de uma forma constrangedora, atuando em Porto Alegre, pra equipe do Wachipato. Os chilenos vieram aqui, fizeram dois a zero. E agora, o Grêmio teve que enfrentar o mais dos tradicionais adversários deste grupo para sair vivo. É isso. É isso que está em jogo na noite de hoje. É isso que está em jogo. O time do Estudiantes, que nós conhecemos bem, vai a campo com jogadores experientes, como Enzo Pérez, como José Sousa. É um time forte. Mas um time que não, longe de ser um time imbatível. Está hoje entre os principais times da Argentina, mas não tem tanta supremacia, assim, que possa nos trazer algo que a gente leve como impossível de vencer. Mancila, Mancuso, Fernandes, Romero e Mesa. Uma linha de quatro defensivo, Mesa muito conhecido também. As Casibar, Enzo Pérez. E aí, depois disso, uma linha de três, com Palácios, pela esquerda, pela direita, José Sousa e Mauro Mendes. E na frente, Guido Carrijo. Jogam no 4-2-3-1, que muitas vezes vão variando para um 4-1-3-2. Com dois jogadores um pouco mais fixados na frente e que, de alguma maneira, isso preocupa um pouco o ambiente do Grêmio. O que que vazou no tricolor, gente? Eu dizia para vocês, tá? O Grêmio tem Marquezine, João Pedro, Pedro Jeromel, Walter Kahneman e Fábio. Certo? Certo. Esse é o Grêmio, neste momento, defensivamente falando. Vijaçante confirmado, Cristaldo confirmado, JP Galvão confirmado. Vamos trocar o 6 pelo 9 aqui, fica melhor. JP Galvão confirmado, Soteudo confirmado. Dodi joga como a gente tinha avançado. E aí vocês lembram que a gente falava de quatro possibilidades para jogar aqui onde poderia jogar o Gustavo Nunes. Eu falei no Gustavo Nunes, no Gustavo Martins, no Dodi, no, desculpa, no Duqueiroz e no Pepe. Certo? Certo. Pois a informação é que joga Pepe. E aí o Grêmio teria o Dodi mais à direita, Vijaçante, ou melhor, Vijaçante, Pepe, Cristaldo, JP Galvão e Soteudo. O Grêmio faz uma opção por um time muito mais cascudo. Marquezinho, João Pedro, Jeromel, Kahneman, Fábio, Dodi, ou melhor, Pepe, Vijaçante, Cristaldo, Dodi, JP Galvão e Soteudo. Um time basicamente de jogadores cascudos, experientes, com a possibilidade depois de entrar os meninos, mas é isso que está dentro da escolha. Pelo menos é o time que está vazando. Eu tenho muita dúvida quanto a isso aqui. Porque se jogar o Dodi pela direita, ele tira o Dodi do principal espaço que ele jogou no último jogo contra o Atlético Paranaense. Então eu imaginei que fosse ter outro jogador aqui, ou até o Gustavo Martins aqui, para ter uma outra forma de jogar. Mas não, a informação é o Dodi aberto pela direita, o Pepe voltando ao time junto com o Cristaldo e o Vijaçante e o JP Galvão, que foi o centroavante que sobrou, porque o nosso centroavante acabou não viajando por lesão e o Grêmio jogaria assim. O Dodi, claro, é um jogador que vai circular e vai descer numa linha de três aqui e o Grêmio vai ter o Soteudo como escape por aqui e vai tentar fazer a diferença do jogo. É um jogo possível? Sem dúvida. Todos os ingressos rendidos, o espaço do Grêmio todo tomado e nós temos sim uma grande possibilidade uma grande possibilidade de fazer sim um bom jogo e sair de lá com um grande resultado. Se vencer ou se empatar, me parece que o Grêmio caminha melhor. Se vencer, obviamente, o Grêmio encaminha inclusive a classificação, refaz os pontos perdidos aqui. Se empatar, ainda teremos que passar pelo Chile, um jogo também muito complexo, também muito difícil, mas acho que mais vivo do que a gente imagina. Por outro lado, se perder o jogo é olhar para os resultados paralelos e rezar. Não vai ter muita saída, porque já não dependeremos das nossas forças. Lembrando que também nessa rodada jogam o Ashpato contra o The Strongest e a essa altura, dependendo do resultado de hoje, o melhor é a vitória do Ashpato, não do The Strongest. Isso é importante. O empate do The Strongest contra o Ashpato nos enterra praticamente, se por acaso nós perdermos o jogo hoje. Então, realmente, o ideal seria uma vitória do Ashpato. considerando que o Grêmio possa perder o jogo para o Estudias de La Plata. Nós começamos a jornada lá em GZH, no YouTube de GZH, às 16 horas. Eu vou fazer junto com a Keke e com o catedrático Cristiano Munari todo o levantamento do jogo. E nós vamos, claro, até às 10h30. Às 11 horas a gente abre live aqui no canal para falar do jogo e esperamos de um grande resultado do Grêmio. Isso é o que a gente espera. Hoje, no meu palpite KTO, e eu fiz ontem na live isso, eu fiz uma aposta interessante. Eu brinquei, assim, na montagem da aposta com JP Galvão. Para mim, ele é o nome do jogo, ele é o cara que pode resolver o problema. E considerando isso, eu vou acreditar muito que o Grêmio possa ganhar o jogo com gols do JP Galvão. A brincadeira que eu fiz, a aposta que eu fiz é Grêmio 2x0, vitória do Grêmio, por óbvio, total de mais de um e meio gols e dois gols de JP Galvão. Essa é a brincadeira. Essa é a brincadeira. Com 10 reais eu ganho 2 mil reais. O futebol também é acreditar. E eu estou acreditando que o JP Galvão hoje vai fazer o jogo dele. Hoje é o jogo dele, é o jogo para mostrar tudo o que disseram que ele iria fazer. E eu torço demais para que ele vença, para que ele vença pessoalmente. E, por óbvio, por lógica, ele também vai fazer com que nós, gremistas, saímos muito felizes deste processo todo. Cesar Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube. E, por favor, por favor, por favor.